É, a vida é surpreendente. Conhecemos tanta gente, passam tantas pessoas pelo caminho. Gente boa, gente mais ou menos, gente péssima, gente de todo jeito. Mas agora, se tem gente que é pior que gente péssima, é gente que vive reclamando. Para essas pessoas, a vida é uma eterna rotina. Elas não conseguem entender as emoções da vida. Se tá sol reclamando calor, se tá nublado reclamando frio, se tem bife sentem falta de ovo frito. Se tem ovo frito e bife, ainda dizem que o feijão tá frio. Gente assim tá sempre carente, precisando de ajuda e elogios pra se sentir melhor. A vida é sim surpreendente, mas a melhor coisa é se livrar de gente negativa. Gente que só reclama. Se as pessoas são tão tóxicas e contagiosas, elas podem acabar fazendo a gente ver a vida triste e cinzenta. Gente que aclama, é gente muito perigosa. Gost que a gente não pensa. Obrigado.